As autoridades de saúde argentinas confirmaram nesta sexta-feira o primeiro caso de varíola do macaco registrado na América Latina. Segundo a imprensa argentina, trata-se de um homem de 40 anos que voltou da Espanha. O paciente está em boas condições e as pessoas próximas estão sob controle clínico e epidemiológico sem apresentar sintomas. O Ministério da Saúde também notificou o surgimento de outro caso suspeito, de um residente na Espanha que está visitando Buenos Aires e não tem ligação com o paciente anterior. A varíola do macaco é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido aos seres humanos por animais infectados. A transmissão de pessoa para pessoa é possível mais rara. A doença foi identificada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo e é atualmente considerada endêmica em uma dúzia de países africanos. A aparição em países não endêmicos preocupa os especialistas, mas os casos até agora são leves e nenhuma morte foi notificada. Mais de 200 casos já foram registrados em cerca de 20 países. Música Música Música